Esse que é o problema de luz boa, olha só. Tu não sabe o que tu vai fotografar. Mas tudo bem, a gente tem que aproveitar o máximo que dá. E então vou atravessar a estrada de novo ali. Fala galera, Jornada da Foto. Quem fala é Felipe Calil. E hoje mais um dia de manhã. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o céu tá ficando bem bacana. E eu tô num campo que eu já tive pra fotografar. Que eu tô achando que o céu tá melhor no dia de hoje. Então... E também se passou um tempo, eu vou conseguir incluir o primeiro plano. Que na última vez era um pasto que tava nascendo aqui. E ele não tinha nascido ainda. E agora... Ele tá bem verde, tá bem bonito. Eu vou conseguir incluir no primeiro plano. A ideia da foto aqui... É utilizar aquelas duas árvores lá. Como... Como âncora da foto. E... O pasto. Os cachorros já estão lá adiante. E... Enfim... Essa vai ser a nossa fotografia de hoje. E aqui? O que que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo um... Um bracketing de exposições. Que é justamente eu tirar três, quatro, cinco, até sete fotos. Com exposições diferentes. Pra depois juntar. Por exemplo... O meu céu, eu sei que ele é mais claro. E o meu primeiro plano, ele é mais escuro. Então... Eu tiro uma foto... Com uma exposição um pouco mais escura. Pra capturar bem o céu. Com bastante detalhe. E... Uma exposição média. Que capture tudo mais ou menos neutro. E outra exposição... Mais clara. Pra capturar bem em detalhes o primeiro plano. E aí depois eu vou juntar isso na pós-produção. Eu vou pegar o primeiro plano mais claro. E... E juntar com o céu um pouquinho mais escuro da outra foto. E... Isso dá um alcance dinâmico muito maior pra foto. Caso tu queira pegar bastante detalhe. É uma outra técnica. Não é exatamente HDR. Mas... Ela funciona como se fosse. Ela vai aumentar o teu alcance dinâmico. E pessoal, olha como tá bonita a cor lá. No céu. Mas infelizmente... Não tem muita coisa pra fotografar naquele campo de lá. Talvez... Eu fotografe... Aquelas árvores. Pra aproveitar. Mas elas não tão tão interessantes quanto... Essa aqui. Mas... Eu vou... Atravessar aqui a estrada. Eu vou tentar fotografar... As árvores de lá. Pra pegar pelo menos esse... Esse céu bacana que tá aí. Olha só. Acabei de atravessar aqui a estrada. Olha como tá bonito. Eu fiz uma composição bem simples. Deixa eu tentar mostrar na tela aqui pra vocês. Que é mais ou menos... Assim a composição. Como... O interesse não tem tanto interesse no céu. Quer dizer... No primeiro plano. E o céu tá muito bonito. Eu... Acabei de abaixar o horizonte. Pra... Expor bastante o céu. Que é o que... Que tá... Brilhando no momento. E a árvore pra dar um pouquinho de interesse. Pra ser a âncora da nossa foto. Tem umas vacas ali. Eu vou... Tirar uma foto na câmera daquela composição que eu falei. E vou tentar... Incluir aquelas vacas... No primeiro plano. Vamos ver o que eu consigo. Eu vou ter que chegar um pouquinho mais perto delas. Pra... Pra elas se mexerem. Porque elas tão... Um pouquinho longe. Da composição. Olha só. Me aproximei um pouquinho. E a vaca ficou... Exatamente onde eu queria. E ela tá... Inclusive olhando pra cá. Aí... Que que eu vou fazer. Eu vou fazer... Um bracket em disposições. Vocês vão conseguir ver... Que o céu tá ficando mais... Claro. Cada vez que eu tiro a foto. E a vaca... Mais... Mais clara também. Mas eu acabei... Estourando o céu. Mas tudo bem. Porque... Foca. Eu acabei estourando o céu. E... Não tem problema. Porque eu já tirei uma foto... Com o céu... Bem... Vermelho. E agora... O lado de lá... Também tá colorido. Eu vou ver se... Se eu dou um pulinho lá. E aproveita. Aquela cor que tá melhor que a de antes. Esse que é o problema de... De luz boa. Olha só. Tu não sabe o que que tu vai fotografar. Mas tudo bem. A gente tem que aproveitar o máximo que dá. E então... Vou atravessar a estrada de novo ali. Bom... Consegui... Tirar a foto daquelas árvores ali. Olha como é que tá o céu. E... O que eu vou fazer... É tirar foto... Agora... Dessas árvores que tão... Atrás de mim aqui. Ah... Porque o céu também tá bacana lá. Certo. Essa aqui... Check também. Então... Como vocês podem ver... O lado de lá... Já tá ficando mais claro. O céu em seguida... O céu... O sol em seguida vai... Vai despontar. Eu quero tentar... Mais uma composição... Ainda tem... Cadê? Calma aí. Tem ainda... Aquela árvore lá... Separada... Que eu vou fotografar. Mas apontando... Pra direita. Não sei se consegui ver. Mas tem um campo... Ali atrás... Que tem algumas ovelhas. Eu quero ver se consigo pegar um pouquinho delas também. Pessoal... Desculpa se tá meio corrido o vídeo hoje. Mas é que realmente... Quando a luz tá muito boa... A gente tem que... Tentar tirar o máximo de foto possível. Então... Eu acabei de fazer mais uma composição. Ah... Uma... Horizontal. Onde eu tento incluir... Esse... Essa casinha. Esse tronco e a árvore. E uma vertical que eu coloquei só a árvore. Então... Eu depois vou ver qual que eu prefiro mais. Mas... Eu acho que é isso. E eu sempre falo... Que... A gente não precisa... Colocar tudo... No frame sempre. Por exemplo... Tem... Esse valo passando. Esse riozinho aqui na foto. Até poderia... Tentar compor uma foto. Mas eu... Eu tô... Eu acho que ele não... Não compõe legal. Que ele não... Não vai adicionar pra foto. Então... Eu simplesmente deixo ele de lado. E... E... E foco... Exatamente onde... Eu acho que tem um pouco mais de força. Que é justamente nesse tronco. E na própria árvore. Agora... Já que a luz... Tá... Tá mudando, né? Ela... Saiu a cor. E o sol... Vai sair daquela... Lá de trás. Onde tá mais... Mais claro. Ele vai bater diretamente nessa árvore. Então eu vou focar... Nessas composições. Eu vou trabalhar um pouquinho mais... Na composição. Pra ver justamente... A que eu mais gosto. E aproveitar a hora que o primeiro raio de sol... Bater na... Na minha... Na árvore. Então eu tirei a... A foto já com a luz bem... Bem fraca, né? Que ele não... Não tinha ainda a luz direta do sol. E agora... Eu vou esperar o sol nascer. Pra justamente... Tirar a foto com a luz... Mas... Um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais direto. Nada como a luz da manhã... Pra... Pra te alegrar um pouco. Essas manhãs tem sido frias aqui de... De inverno. E... E nada como uma luz... Bem suave pra fotografia também, né? Acho que vai ficar bem bacana essa foto aqui... Também iluminada pelo céu. E... Pessoal... Hoje eu tô... Em todos os lugares. Mas... Eu vou tentar fazer uma... Outra composição. Tem algumas ovelhas... Bem... Bem ao fundo lá do campo. Que... Eu não tenho uma lente telephoto aqui comigo. Então... Eu coloquei no máximo da... Da minha câmera. E... Por acaso do destino tem... No campo ali... Acho que você conseguiu ver... Tem quase uma linha S... Que... Serve como guia... Justamente... Tem... Essa linha S... Que serve como guia... Que leva pras ovelhas... Pra onde elas estão. Então eu vou tentar compor... E... E ver como é que fica essa foto. E uma coisa que eu queria falar com vocês também... É... É... Eu li num livro do Paul Nicklin. Que é um fotógrafo que eu gosto muito. Vou colocar umas fotos dele aqui na... No vídeo. Que... Ele usa 20% do tempo que ele tem... Pra tirar fotos... Bem... Bem seguras. Digamos assim. E... E 80% ele tenta ser criativo. Com as fotos dele. E... Hoje foi o que eu tentei fazer. Tentei fazer as fotos que eu já sabia. E depois eu procurei fazer algumas fotos que eu nunca tinha feito ainda. Ah... Pra tentar aproveitar a luz de uma maneira... Mais eficiente. Então... Isso não acontece muito... De eu fazer. Mas... Quando eu faço normalmente eu tenho resultados melhores. É uma coisa que eu até tenho... Tenho que tentar fazer mais seguido. Porque normalmente eu fico com uma composição... E eu foco nela até o fim do dia. Mas... Tendo várias composições... Ou... Algumas... Alguns planos de... De frente... O primeiro plano diferentes... Eu acho que vale a pena... Tentar várias composições. Porque... Aí tu aproveita a luz... Da melhor forma possível. Como a luz de hoje está bem bacana. Bem bonita. Então... Foi o que eu fiz hoje. E agora eu vou aproveitar o resto da manhã. E... Caso tu queira aprender mais sobre fotografia... Eu vou deixar um link aqui em baixo. Com ebook grátis. Com treinamentos que... Que eu fiz. Que me ajudaram muito. E... Tu pode dar uma olhada também. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. E compartilha com teu amigo fotógrafo também. Que tem muitos outros vídeos como esse. Tá? Valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço. E tchau. Tchau. Pessoal... Olha que louco! Eu deixei minha mochila aqui Pra não molhar Eu acabei de achar uma coruja aqui E outra lá atrás Opa, como é que eu tô com um zoom maior? Aqui tem uma coruja Ali é minha bolsa Tem outra coruja aqui atrás Eu vou tentar fazer a volta pra não espantar elas Vamos lá É quase uma ovelha